Eu vou confiar Quando os meus inimigos se levantaram contra mim Se não fosse Deus, se não fosse Deus Quantas vezes já tentaram me acabar e destruir Mas se não fosse Deus, se não fosse Deus Sou em ti, eu vou confiar Em tua casa eu vou habitar Aonde mais eu irei, só tu és Deus Sou em ti, eu vou confiar Em tua casa eu vou habitar Aonde mais eu irei, só tu és Deus Quantas vezes já tentaram me acabar e destruir Mas se não fosse Deus, se não fosse Deus Quantas vezes juraram, se não fosse Deus, se não fosse Deus Eu sou em ti, eu vou confiar Em tua casa eu vou habitar Aonde mais eu irei, só tu és Deus Eu sou em ti, eu sou em ti, eu vou confiar Eu sou em ti, eu vou confiar Em tua casa eu vou confiar Aonde mais eu irei, só tu és Deus Eu sou em ti, eu sou em ti, eu vou confiar Eu sou em ti, eu vou confiar Veio, me sei noção Eu sou em ti, eu vou confiar Obrigado.